Nossa mãe sempre me disse que eu podia morar em qualquer lugar do mundo, menos em Nova York, que eu podia escolher qualquer profissão, menos ser atriz. No dia 4 de setembro de 2003, eu me matriculei no curso de teatro da Columbia University. Queriam que eu te esquecesse, Helena. Ela tá linda, menina. Você me mostra a coleção inteira de filmes da Sheila e Tempo e me treina pra ser atriz. Até que um dia você para de brincar de teatro comigo, pra virar atriz de verdade. Vem de abril. Sinto que minha vida tá melhor do que nunca. Semana passada eu tava num bar e acabei conhecendo Coppola. Ele até me convidou pra assistir o filmagem do Poderoso Chefão 3. Volto pra Nova York, na esperança de te encontrar nas ruas. Você e sua irmã não se pareciam naquela época. Depois, muitos traços dela apareciam em você. É impressionante. Ela me disse que sentia um vazio enorme aqui. É bem que ela falou. A arte pra mim é tudo. Eu sei a arte. Eu prefiro morrer. Helena, sonhei com você essa noite. Mas num instante, você vira água. Se desfaz em gotas. Desaparece. Desaparece. I'm sick with love. Me, eu sei a gente. Eu sei. Eu sei.